Música O 30 minutos especial de Natal está de volta. Uma das tradições que não podem faltar no Natal são as delícias servidas no almoço e na ceia. Caneta e papel na mão para anotar uma receita especial. Aprenda agora como fazer um panetone trufado. Música Para atrofar o panetone é muito simples, é uma receita fácil e simples. Você pega um panetone de 500 gramas, abre ele, tira a tampa dele, abre o meio, deixando 2 centímetros tanto no fundo quanto nas laterais, derrete 300 gramas de chocolate ao leite com 200 gramas de creme de leite em banho-maria. Aí faz a ganache. Você pega esse panetone que você tirou de dentro do miolo e esfarela ele junto com a trufa. Aí está pronto o seu recheio. Você coloca tudo dentro do panetone e tampa. E para cobertura, você pode usar coberturas variáveis, né? Pode usar a cobertura feita de açúcar de confeiteiro ou o próprio chocolate. Eu vou usar o chocolate ao leite com frutas para poder enfeitar ele. É uma receita rápida, prática e gostosa de Natal. O Natal é uma receita rápida, prática e gostosa de Natal. É a maior festa da cristandade e uma das mais coloridas celebrações da humanidade. A comemoração foi instituída oficialmente pelo Papa Libério, no ano 354 d.C., para lembrar o nascimento de Jesus. Segundo teólogos, o dia 25 de dezembro não é a data real do aniversário de Cristo. A igreja escolheu o dia 25 porque queria cristianizar as festividades pagãs que vários povos tinham como tradição. Nessa época do ano, os romanos, por exemplo, celebravam entre 17 e 22 de dezembro a Saturnália, festividade em honra ao deus Saturno, um período de alegria e de troca de presentes. Já os persas comemoravam no dia 25 o nascimento do deus Mitra. Por causa dessas raízes pagãs, o Natal chegou a ser proibido no século XVII na Inglaterra e em algumas colônias americanas. Mas os velhos costumes não demoraram a ganhar força novamente. Graças aos filmes de Hollywood e a grande influência dos Estados Unidos, o Natal no Brasil é uma data onde muitos simbolismos são importados. A neve, o Papai Noel vestido com roupa de lã e botas, andando num trenó puxado por renas, são imagens que não têm nada a ver com a época em que o nascimento de Jesus é comemorado nos países do Hemisfério Sul. Aqui o verão começa três dias antes do Natal. Apesar dos símbolos fora de estação, o Natal continua sendo uma época onde as esperanças são renovadas. Daqui a pouco, as dicas de presentes de Natal do 30 Minutos para quem quer qualidade e ótimos preços. E ainda nessa edição, você vai ver um projeto organizado por um policial militar que recebe doações de presentes de Natal para distribuir para crianças pobres de Tereusópolis. Fique ligado, a gente volta já!